Olá, princesas e princesas! Aqui do canal Toque de Crochê, venho eu com mais um vídeo pra vocês. E hoje é um vlog de comprinhas, né? Vocês amam comprinhas, então eu vou falar pra vocês que tá muito, muito, muito caro. Tá tudo muito caro, minha gente. É muito imposto, é muita coisa. Gente, eu jurei que com 100 reais eu ia comprar uns 20, 50 novelos de linha. Que nada! Sete novelos que eu comprei pra fazer o encomenda, paguei 100 reais. É, por incrível que pareça. Então roda a vinheta e vem saber comigo quantos novelos eu peguei, quais cores e qual encomenda eu vou fazer. Roda a vinheta! Minha gente, pois é. Hoje em dia tá tudo tão caro, que tá impossível da gente comprar bastante coisa. Eu lembro que logo no meu início do crochê, que eu ia no centro da cidade, eu chegava lá pra comprar linhas, né? Linhas pro crochê, pra fazer uns barradinhos de pano de prata, pra fazer as toalhinhas pra cobrir micro-ondas, batedeira, né? Eu comprava com 100 reais, eu chegava em casa com quase 80 novelos. O novelo da primeira vez que eu comprei um novelo de linha de crochê era 7 reais. Gente, eu trouxe, eu trouxe na primeira vez, eu trouxe um sacão enorme, parecendo aquele saco de arroz, cheio de novelo. Pra mim foi ave maria festa. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente compra 5 novelo dá 70 reais, 7 novelo deu 100 reais. Minha gente, é muito imposto, né? Que a gente tem que pagar. Mas é a vida, a gente só tem que aceitar, né? A gente tem que trabalhar pra pagar os impostos, né? Porque se não for, a gente não é cidadão garantido. Mas eu vou mostrar pra vocês agora as cores que eu comprei e qual encomenda eu vou fazer, tá? Ó, eu comprei. Todos são da Pinguim Mil, certo? Porque como eu vou fazer uma saia longa, eu tenho que usar a linha que deixe mais suave, né? Deixar a peça mais suave pra não ficar tão pesada na hora que a cliente usar. E se ela for usar na praia, não fica tão pesada. Então tá aqui, ó. Comprei a Pinguim Mil branca. Comprei duas. Já, já eu vou mostrar os modelos pra vocês da saia que eu vou fazer. É uma saia bem conhecida, tá? A Pinguim Mil branca. A numeração dela é a 2, tá certo? Tá dando pra ver aí, ó. É a numeração número 2, código número 2. Pronto. Comprei esse azul também. Um azul, azul claro. É azul... O azul royal é o outro, tá? Eu achei esse azul aqui. Ele é o número 531, tá? 531. Também da Pinguim Mil. Todos são da Pinguim Mil. Comprei 3 pinks, porque faz parte da peça. Vocês vão ver que peça linda. Ó, 2 e 3 pinks, tá? A numeração desse pink é 327. Tá aqui, ó. Bem aqui a numeração dele. É o 327. 3, tá? E também comprei esse azul mais escuro, que eu acho que é o azul royal. A numeração dele é a 1508, tá certo? 1508. Ou seja, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perdoe o cachorro latindo. Tá tendo briga de cachorro aqui na frente da minha casa. Pera aí. Pronto, os ônibus se acalmaram por aqui. Cada novelo desse, minha gente, foi 14,50, tá certo? E aí, como eu paguei a vista, ao todo tinha dado 101,50, né? E aí, como eu paguei a vista, ela deixou pelos 100 reais, tá certo? Eu comprei aqui mesmo no bairro. Como vocês sabem, eu valorizo as lojas aqui do bairro. Eu só não compro aqui no bairro mesmo, quando eu não encontro a tonalidade que eu preciso. Mas, dessa vez, eu achei todas as cores. Olha isso. 7 novelo pra fazer esse modelo aqui. Olha que saia linda. Eu vou fazer ela e ela vai viajar pra fora de Fortaleza, viu, meu bem? Porque a dona dela vem de fora, dos Estados Unidos, pra cá, passar um tempo aqui em Fortaleza. E aí, quando ela for voltar pro lugar que ela mora, ela vem buscar em Fortaleza. Ela vai passar um tempo aqui em Fortaleza e depois vai levar pra lá, pro canto que ela mora. Então, meu bem, a saia vai pra fora do Brasil, querida! Então, é isso. Esses foram os 7 novelos que eu comprei. Fora esses 7 novelos que eu comprei hoje, eu tenho disponível pra venda. Porque, pra quem não sabe, eu vendo também novelos. Esses aqui eu comprei só porque eu tenho que usar o fio mais fino, eu só uso o Bella Fashion, né? Os outros estão lá em casa, na prateleira, que quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês no outro vídeo. Aí, eu vendo a Bella, que é da mesma marca Pinguim, só que da parte grossa, da espessura grossa, certo? Eu tenho disponível pra venda barbante número 6, da Tramix. Esse preto e esse salmão, eu tô vendendo ele a R$18, certo? Quem desejar, é só me chamar lá no Instagram, aqui, ó, no Shopping Toque de Crochê, ou também no Toque de Crochê Modo de Casa. Se preferirem, entra no meu perfil e vem falar comigo diretamente no Direct ou no WhatsApp, que tem lá na Bio, tá certo? Eu faço entrega pra todo o Brasil, porém, somando a taxa de frete, tá bom? Muita gente tá achando o meu preço barato, porém, pra enviar pra fora de Fortaleza, é um pouco caro o frete. Por exemplo, eu tenho uma amiga de São Paulo que ela tá querendo muito me comprar material, que ela tá achando muito barato aqui. Porém, o frete dá quase o triplo do valor da linha, né? Eu também vendo a Bela Pinguim de R$14,50, certo? Eu pego ela com um valor um pouco abaixo, eu ganho no máximo R$1,50 nela, tá? Mas, pra enviar pra fora, eu preciso cobrar a taxa de frete de envio dos correios, porque eu não consigo pagar, né? Sai muito apertado pro meu bolso se eu pagar, e aí, vai... vou perder todo o meu lucro, né? Então, voltando. Fora esses dois barbantes que eu tenho disponível, eu tenho uma lã branca, né? Que é a cor número 2 também, certo? Tenho agulhas pra crochetar, ó, tenho 4 agulhas, número 3,5 e 2,5. Deixa eu achar aqui, ó, 3,5, 3,5, 2,5, 2,5, ó. 2,5, 3,5. As agulhas estão custando R$4,50, tá certo? Eita, que hoje a cachorrada tá solta, peraí. Como eu ia falando, né? Voltando aqui, depois da cachorrada lá, tira aqui até 16. As agulhas 2,5 e 3,5 estão custando R$4,50, tá bom? Quem quiser também é só falar lá no Diret. Quem morar aqui pelo meu bairro, a taxa de entrega é R$3,00, tá certo? E eu faço entrega todo sábado de manhã. Se você estiver precisando com urgência, aí eu faço entrega no dia que você precisar, tá certo? E também, meninas, eu tenho bojo, né? Bojo para você usar nos crópedes, nos biquínis, nas peças que vocês acham que vão mostrar o seio da sua cliente. Mas o bojo, ele previne, ele veste super bem. Ele é tamanho único para você utilizar. Tanto no tamanho P, M, G, GG. Esse aqui é o extra G, tá certo? Mas eu também já usei ele no tamanho P, eu recortei ele no tamanho do molde do meu sutiã e costurei na peça em crochê, tá certo? O par está R$3,50, tá bom? O par, o par está R$3,50. Ou seja, você levando dois faz sete e eu deixo até os três por dez, tá bom? Os três pares por R$10,00. Então, cuida, aproveita que o preço está barato. Lembrando, quem mora aqui no meu bairro, eu faço a taxa de entrega a R$3,00, tá? Porque como eu trabalho sozinha, eu mesmo faço minhas entregas. Porém, se for para os bairros do lado, eu contrato um motor Uber. E aí, o cálculo do frete é calculado diretamente no aplicativo. Aí, eu acrescento o preço da peça mais o preço do aplicativo do motor Uber, tá certo? Por exemplo, Maracanaua, Arvorredo, Cidade Nova, José Walter. Esses lugares, eu calculo a rota de acordo com o motor Uber, tá bom? Pelo próprio aplicativo, quase não sai, né? E é isso. Esse foi o videozinho de hoje. Comprinhas com o que eu tenho disponível. Aqui é a pronta entrega para vocês. Vou fazer um vídeo de pronta entrega dos amigurumis. Vou fazer uma live shop também no Instagram. Já vou deixando vocês avisados que é para vocês prepararem o dinheiro, né, minha filha? Porque eu vou vender pelo Instagram. Vocês sabiam dessa nova técnica do live shop, gente? É extraordinário. Eu vejo amigas minhas vendendo maquiagem pela live shop. Vendendo biquínis, vendendo roupas, vendendo cursos pela própria live shop, né? E é bem prático, bem fácil. Então, eu vou preparar uma live shop de tudo que eu tenho a pronta entrega lá em casa, tá certo? Vou preparar o cenário, vou organizar tudo. Vou fazer uma promoção para quem estiver dentro da live shop. E vai ser lá no arroba shop toque de crochê, tá certo? Vou lançar um cupom de desconto para as 10 primeiras pessoas que entrarem na live. E também, para quem ficar até o final, eu vou fazer um sorteio. Já estou dando spoiler aqui para vocês do que vai acontecer. Então, não perde. Ainda não tem uma data certa, mas provavelmente seja lá para o dia 20, 22 de outubro, tá certo? Então, aguardem. É o tempo que eu organizo tudo, coloco o preço em tudo, vejo o quanto de desconto que eu posso dar, tá certo? Para que eu não saia perdendo e nem vocês saiam perdendo também, tá bom? Eu só quero o melhor para vocês, clientes da Toque de Crochê, para vocês ficarem tanto firme como clientes e também trazerem amigas para se tornarem clientes também, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, compartilha. Acompanha tudo nas redes sociais, lá no arroba shop toque de crochê e no toque de crochê modo de casa, porque tem novidade todo dia nos stories. Tô correndo com as encomendas, tá chegando bastante, graças ao meu bom Deus. E é isso. Conto com a ajuda de vocês. Assiste até o final, não pula os anúncios que eu preciso desses anúncios aí, tá, gente? Qualquer 50 centavos que entrar na conta, tá valendo. Um cheiro e até o próximo vídeo!